Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia, e hoje estamos aqui depois de muito tempo para fazer o react, e obviamente não poderia ser diferente, tinha que ser o react do comeback do E.T.S. com a lendária, muito obrigada por ter sido escolhida, Deja Vu. Mas é isso, vamos lá! Eu vou confessar para vocês que eu acho que eu ouvi Deja Vu umas duas vezes, quando saíram a performance preview e depois o teaserzinho do MV para poder votar. Então eu não lembro muito da música, eu só lembro... Ai, meu Deus, vocês já estão muito lindos. Ai, meu Deus do céu! Esse Kamega é do Yuno. É isso. Meu Deus do céu! Gente do céu! Ai, meu Deus, é ele! Gente, olha isso! Meu Deus do céu! Meu Deus! Gente, essa música é muito boa! Tá? É isso! Essa parte é muito engraçada, porque eu era muito teen Eterno Sunshine, aí eles soltaram o teaser dele, Deja Vu, eu falei, é ela! Essa parte é muito boa! Meu Deus! Gente, o Yuno! E vem ele! Ah! Honjum! Ai, o Yung! Desculpa, gente, não dá. Tô muito empolgada hoje. Meu Deus do céu! Eu adorei esse pré-refrão, de tantas formas, que não dá pra explicar. Gente, o Yuno. Meu Deus, gente! Essa coreografia, gente! Eu adorei esse conceito, tipo, Velozes e Furiosos. Rala, 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 tia! Ai, meu Deus da chuva! Gente! Eitinho! Essa revoladinha, pelo amor de Deus! Yuno! Eu quero você tão ruim! É isso aí! Minha! Meu Deus! Eu não tô bem! Eu não tô bem! Gente, eu não tô bem! Ai, meu Deus! Eu tinha pausado, mas tem... Ai, meu Deus! O que tá acontecendo? Yossan! Vai se completar com a MV The Eternal Sunshine. Letícia Teorias. Meu Deus! Eu não tô bem! Gente, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Gente! Gente, não dá! Não dá, sabe? Sobre a música, eu não preciso comentar nada, porque, assim... Perfeitos, tá? Perfeitos. Eu já sabia que Deja Vu ia ser muito boa só pela primeira parte que eles tinham soltado. Não tinha como eles estragarem essa música. A coreografia. Gente, a coreografia. O que é a coreografia dessa música? O Yuno. Tá simplesmente perfeito, tá? Esse comeback é dele, junto com o Hojun. Porque o Hojun, com esse cabelo laranja, sussurrando... O que que foi isso? Meu Deus do céu. It is... It is... Ui, um, gente. Ui, um. Ai, meu Deus, gente. É sobre isso, sabe? É... É sobre isso. Comeback do ano. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, não goste na sua casa. Não venha comentar aqui. Quem não gostou, porque isso aqui é uma ditadura do E.T.S. Então, eu não aceito reclamações. E... É isso. Eu não tenho mais o que falar. Agora eu sei que eu vou passar o dia inteiro ouvindo essa música. É isso, E.T.S. Gente, eu ainda tô com a imagem do Yuno rebolando, assim, ó. Ela tá rodando na minha cabeça. É... É sobre isso. É sobre isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha. E até a próxima. E até a próxima.